Pessoal do canal aí, bom dia. Tô aqui mostrando a Paraíba. 3, 4 a medida dela. 0.45 pontos que ela tem. Linda, 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 linda. Perfeita. Ó. Ok? Aparecer alguém que tem interesse na Paraíba. Tem documento, viu? Tem nota fiscal. Pedra boa. Brasileira. Pedra que tá guardada há muitos anos aí, mas é pedra boa. Tá? Ok? Lembrando que vai ter o curso das lapidações. E o curso do garimpo também. No mês de abril. Qualquer coisa você entra em contato com o Pastor Gilberto. E essa pedra pode ser sua também. Ok? Então é isso aí, pessoal. Vou colocar a pedra na mão aqui, pra que você veja. Pega ela pra mim na pista aqui, que ela escorrega demais. Aqui. Isso é pra você ter uma noção da pedra. Pra quem ama a Paraíba, aqui tá uma Paraíba super extra. Pequena. É muito linda. Ok? Então valeu, pessoal. Aquele abraço. Fica assim então, pra próxima. Vai ter curso de garimpo na segunda semana do mês de abril. E na primeira semana de abril, o curso da lapidação de pedras. Faça seu contato. Agente também sua consultoria no seu garimpo. Estamos às ordens. Clica, compartilha, adquira o manual do garimpeiro. Pra você participar conosco aí. Grande abraço.